Clésio dos Teclados, o melhor forró Mina, você é minha menina, como eu te quero Mina, razão da minha vida, eu te venero Essa é a minha preferida, minha estrela colorida, mina Falo sério Essa é a minha preferida, minha estrela colorida, mina Falo sério Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer Não me deixe assim, vem cá, junto de mim, quero ficar junto de você até o fim Oh mina, minha linda, vem pra mim Oh mina, minha linda, vem pra mim Clésio dos Teclados, contatos para shows, 64-9967-1118 Mina, você é minha menina, como eu te quero Mina, razão da minha vida, eu te venero Essa é a minha preferida, minha estrela colorida, mina Falo sério Essa é a minha preferida, minha estrela colorida, mina Falo sério Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer Não me deixe assim, vem cá, junto de mim, quero ficar junto de você até o fim Oh mina, minha linda, vem pra mim Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer Não me deixe assim, vem cá, junto de mim, quero ficar junto de você até o fim Oh mina, minha linda, vem pra mim Oh mina, minha linda, vem pra mim Música Música Música